A CIDADE NO BRASIL Puxando a carga pesada em seu velho carretão Hoje eu carrego a saudade nesse peito de pião Carreiro vai, vai, boy Vai carreiro vai, tocando a sua boiada E um carro de boi cantando de quebradas em quebradas Eu também já fui carreiro, passei por essa estrada E agora sou prisioneiro nesta saudade malvada Carreiro vai, vai, boy Vai carreiro vai, cumprindo o seu destino E apoiado em passo lento a poeira vai subindo E neste rosto cansado o meu canto vai caindo Estou no final da estrada e vocês vou despedindo Carreiro vai, vai, boy Vai carreiro vai, gritando o nome dos bois Eu vou gritando a saudade de um tempo que já se foi Eu vou e fica a lembrança dentro deste peito seu Um dia nos encontramos no céu ao lado de Deus Carreiro vai, vai, boy 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 Carreiro vai, vai, boy